A cúrcuma e o colágeno são dois ingredientes amplamente usados em suplementos de saúde e beleza. A cúrcuma é uma especiaria conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E o colágeno é uma proteína crucial para manter a elasticidade da pele, saúde das articulações e cabelos e unhas saudáveis. Quando combinado, esses dois ingredientes podem trazer inúmeros benefícios para a saúde e beleza. A cúrcuma não possui colágeno, porém as outras vitaminas presentes na cúrcuma podem otimizar a produção de colágeno interno no nosso corpo e fazer com que potencialize ainda mais os resultados. Algumas das vitaminas presentes na cúrcuma incluem vitamina E, vitamina C e vitamina K. E também contém minerais como cálcio, ferro, potássio e zinco. É importante ressaltar que todo uso de suplemento é recomendado passar por um profissional para saber a quantidade exata para o seu organismo. E se você já faz o uso ou já tem todas as recomendações para começar a usar os suplementos, quero dizer que você encontra dentro do site da Nutriblu. Aqui embaixo na descrição estará um link disponível para entrar direto no site. Ou você pode acessar www.nutriblu.com.br Dentro do site você também conta cupons de desconto. Então aproveita! Tchau! Tchau!